Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 25 de julho de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Câncer. Hoje é um dia de revelações e mudanças significativas em sua vida. Seus anjos e guias espirituais estão trabalhando duro para lhe trazer as oportunidades que você tem pedido. Se você desejou manifestar uma certa quantia de dinheiro ou atrair uma pessoa específica, este é o momento para esses pedidos se materializarem. Na área de dinheiro e carreira, o 3 de copas junto com o rei de pentáculos indicam que uma terceira pessoa, seja um amigo, familiar ou alguém que você conhece no trabalho, irá apresentá-lo a uma figura-chave. Essa pessoa é alguém que domina suas finanças, provavelmente um empreendedor ou CEO. Ele verá grande potencial em você e desejará ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros, orientando-o e ensinando-lhe o que você precisa saber. É crucial que você permaneça em uma vibração alta para atrair essas oportunidades. Isso significa preencher-se com atividades que lhe trazem alegria e entusiasmo. Se você faz coisas pelas quais é apaixonado e se diverte, estará na frequência certa para atrair as pessoas e situações certas. No amor, a energia do 2 de paus e do valete de espadas lembra você de ser decisivo. Você deve visualizar seu futuro com clareza e convicção, deixando qualquer dúvida ou medo para trás. Imagine sua vida com o parceiro ideal, vivendo momentos de felicidade e amor. Essa certeza e foco ajudarão você a manifestar o que realmente deseja. O 4 de copas e o 10 de pentáculos sugerem que você precisa ser aterrado e intuitivo. Há uma paixão em você que você pode monetizar, algo que você ama fazer e que pode lhe trazer prosperidade. Encontre uma atividade diária que lhe traga alegria e faça dela um hábito. Isso o manterá no caminho certo para o sucesso. O cavaleiro de varinhas e o cavaleiro de espadas indicam que este é um momento de inspiração e motivação. Comece seu dia com afirmações positivas, como estou confiante, estou bem-sucedido, estou atraente. Essas afirmações reprogramarão sua mente subconsciente para o sucesso e ajudarão você a manter uma mentalidade positiva e proativa. Você pode estar enfrentando energias insustentáveis, representadas pelo 10 de paus e o 8 de paus. Identifique e desafie crenças limitantes que podem estar segurando você. Se algo não está funcionando em sua vida, considere mudar de estratégia. Às vezes, você só precisa de um pequeno ajuste para que as coisas comecem a fluir novamente. Temperança e o 6 de varinhas sugerem que a vitória está próxima. Visualize regularmente o resultado desejado para acelerar sua chegada. Imagine vividamente o que você quer alcançar, seja uma promoção no trabalho ou encontrar sua alma gêmea. Esta prática ajudará você a manifestar seus desejos mais rapidamente. Por fim, seus guias espirituais lembram que o amor é a razão de tudo. Cada pessoa em sua vida está lá por uma razão, e essa razão sempre tem a ver com amor. Reflita sobre seus relacionamentos e como você pode aprender e crescer por meio deles. Sua afirmação para hoje é Quando sigo meu coração, sou abundante, bem-sucedido e livre. Escreva esta afirmação em algum lugar que você possa vê-la e repita-a ao longo do dia. Deixe o universo saber que você está pronto para receber a abundância que merece. Leitura de tarot de hoje para seu signo. Carta One 6 de ouros O 6 de ouros marca o início da sua leitura, indicando equilíbrio iminente em áreas que estão atualmente desequilibradas. Isso pode estar relacionado a aspectos financeiros, como dívidas que você precisa pagar ou dinheiro que espera receber. Também se refere a relacionamentos em que você tem dado mais do que recebido. Esta carta sugere que você logo receberá gratificação, seja monetária ou emocional, que ajustará esse desequilíbrio. O universo reconhece seus esforços altruístas e está pronto para recompensá-lo. Carta Two 6 de espadas O 6 de espadas parece mostrar uma mudança significativa. Esta carta indica que você está pronto para deixar situações conflituosas para trás e avançar para um período de calma e serenidade. Você pode estar se afastando de um ambiente tóxico, seja um trabalho, um relacionamento ou uma situação familiar. Esta liberação permitirá que você encontre a paz de espírito que estava procurando. A transição pode envolver um movimento físico, como mudar de residência ou emprego, especialmente se sua segurança foi comprometida. Carta Three 2 de paus O 2 de paus simboliza planejamento e visão para o futuro. Você está em um momento em que está fazendo planos importantes e buscando mudanças em sua vida. Esta carta confirma que seus planos se materializarão e você terá a oportunidade de seguir em uma nova direção. O sinal verde que você estava esperando para seus projetos está próximo e as respostas ou confirmações que você precisa chegarão em breve, permitindo que você prossiga com confiança e determinação. Carta Four 7 de paus O 7 de paus reflete sua resiliência e força. Você tem enfrentado inúmeros desafios e obstáculos, mas sua determinação o manteve em movimento. Esta carta indica que, apesar da adversidade, você está pavimentando o caminho para o sucesso. Os esforços que você investiu para superar essas dificuldades começarão a dar frutos, permitindo que você avance em direção a um período de maior estabilidade e manifestação de seus objetivos. Carta Five O câncer hoje traz mensagens de equilíbrio, libertação e novos começos. O universo está reconhecendo sua generosidade e irá recompensá-lo por isso. É um momento para deixar ir ao que não lhe serve, planejar seus próximos passos e seguir em frente com determinação. Embora você tenha enfrentado muitos desafios, sua resiliência o levou a um ponto em que você pode esperar paz e harmonia em sua vida. Lembre-se de cuidar de si mesmo e estabelecer limites claros para manter esse equilíbrio. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, câncer. As cartas revelam que uma terceira pessoa, seja um amigo, familiar ou colega, será fundamental em sua vida financeira. O Três de Copas e o Rei de Pentáculos indicam que essa pessoa apresentará a você alguém com grande maestria em finanças, provavelmente um empreendedor ou CEO. Esse indivíduo o verá um enorme potencial em você e estará disposto a orientá-lo e orientá-lo para atingir seus objetivos financeiros. É essencial que você mantenha uma vibração alta para atrair essas oportunidades. Preencha-se com atividades que lhe tragam alegria e entusiasmo. Quando você faz coisas pelas quais é apaixonado e se diverte, você se alinha com a frequência certa para atrair prosperidade e abundância. Lembre-se, vibrar alto é essencial para manifestar o que você quer. Além disso, o Quatro de Copas e o Dez de Pentáculos sugerem que você deve ser aterrado e intuitivo para reconhecer oportunidades. Há uma paixão em você que você pode transformar em uma fonte de renda. Identifique aquela atividade que lhe traz alegria e faça dela um hábito diário. Isso não só o manterá motivado, mas também abrirá caminhos para a prosperidade. Por fim, o Dez de Paus e o Oito de Paus alertam sobre energias insustentáveis. Identifique e desafie crenças limitantes que podem estar segurando você. Se algo não estiver funcionando em sua vida financeira, considere mudar de estratégia. Às vezes, você só precisa de um pequeno ajuste para fazer as coisas fluírem novamente e atrair a abundância que você merece. O Tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 25 de julho são 7, 48, 51, 9, 35, 26. Amor Diário No amor, as cartas dois de paus e o valete de espadas lembram você da importância de ser decisivo. Visualize seu futuro com clareza e convicção, deixando qualquer dúvida ou medo para trás. Imagine sua vida com o parceiro ideal, vivendo momentos de felicidade e amor. Essa certeza e foco ajudarão você a manifestar o relacionamento que você realmente deseja. É crucial que você permaneça em uma vibração alta para atrair a pessoa certa. Preencha-se com atividades que lhe tragam alegria e entusiasmo. Quando você faz coisas pelas quais é apaixonado e se diverte, você se alinha com a frequência certa para atrair seu parceiro ideal. Lembre-se, vibrar alto é essencial para manifestar um relacionamento amoroso e harmonioso. Os cavaleiros de varinhas e espadas indicam que este é um momento de inspiração e motivação em sua vida amorosa. Comece seu dia com afirmações positivas, como Eu sou amado Eu sou atraente Eu sou digno de amor Essas afirmações reprogramarão sua mente subconsciente para atrair o amor que você deseja e manter uma mentalidade positiva e proativa em seus relacionamentos. Por fim, seus guias espirituais lembram que o amor é a razão de tudo. Cada pessoa em sua vida está lá por uma razão, e essa razão sempre tem a ver com amor. Reflita sobre seus relacionamentos e como você pode aprender e crescer por meio deles. Aprecie as pessoas que estão ao seu lado e abra seu coração para novas experiências amorosas. No trabalho No local de trabalho, as cartas revelam oportunidades significativas por meio de conexões pessoais. O 3 de copas e o rei de ouros sugerem que um colega ou amigo apresentará a você uma figura importante em sua carreira. Essa pessoa, um empreendedor ou líder, verá seu potencial e desejará ajudá-lo a progredir em seu caminho profissional. Para aproveitar essas oportunidades, é crucial que você permaneça em uma vibração alta. Preencha-se com atividades que lhe tragam alegria e entusiasmo. Quando você faz coisas pelas quais é apaixonado e se diverte, você se alinha com a frequência certa para atrair o sucesso na carreira. Lembre-se, vibrar alto é essencial para manifestar uma carreira satisfatória e próspera. Temperança e o 6 de varinhas sugerem que a vitória está próxima. Visualize regularmente o resultado desejado para acelerar sua chegada. Imagine vividamente o que você quer alcançar em sua carreira, seja uma promoção ou um projeto bem-sucedido. Esta prática ajudará você a manifestar suas metas mais rapidamente e a permanecer focado em seus objetivos. Além disso, o 10 de paus e o 8 de paus alertam sobre energias insustentáveis em seu trabalho. Identifique e desafie crenças limitantes que podem estar segurando você. Se algo não estiver funcionando em sua vida profissional, considere mudar de estratégia. Às vezes, você só precisa de um pequeno ajuste para fazer as coisas fluírem novamente e alcançar o sucesso que está procurando. Saúde Em termos de saúde, é essencial que você permaneça em uma vibração alta. Preencha-se com atividades que lhe tragam alegria e entusiasmo. Quando você faz coisas pelas quais é apaixonado e se diverte, você não apenas melhora seu humor, mas também seu bem-estar físico e mental. Lembre-se, vibrar alto é essencial para manter uma boa saúde. O cavaleiro de varinhas e o cavaleiro de espadas indicam que este é um momento de inspiração e motivação para seu bem-estar. Comece seu dia com afirmações positivas, como eu sou saudável, eu sou forte, eu sou energético. Essas afirmações reprogramarão sua mente subconsciente para manter uma mentalidade positiva e proativa em sua saúde. Você pode enfrentar energias insustentáveis que afetam seu bem-estar, representadas pelo 10 de paus e pelo 8 de paus. Identifique e desafie crenças limitantes que podem estar segurando sua saúde. Se algo não estiver funcionando em seu regime de saúde, considere mudar as estratégias. Às vezes, você só precisa de um pequeno ajuste para que as coisas comecem a melhorar e você se sinta melhor. Por fim, seus guias espirituais lembram que a saúde é uma manifestação de amor próprio. Cada ação que você toma para cuidar do seu corpo e mente é uma expressão de amor por si mesmo. Reflita sobre seus hábitos e como você pode melhorar seu bem-estar. Aprecie seu corpo e mente e abra seu coração para novas maneiras de cuidar de si mesmo e permanecer saudável. Família e amigos Na esfera familiar, as cartas revelam que é crucial manter uma vibração alta para melhorar seus relacionamentos. Preencha-se com atividades que lhe tragam alegria e entusiasmo. Quando você faz coisas pelas quais é apaixonado e se diverte, você não apenas melhora seu humor, mas também seus relacionamentos familiares. Lembre-se, vibrar alto é essencial para manter a harmonia familiar. O 3 de copas e o rei de ouros sugerem que um membro da família ou amigo próximo será essencial em sua vida. Essa pessoa verá seu potencial e desejará ajudá-lo a avançar em seus objetivos familiares. Aprecie o apoio e a orientação que você recebe de entes queridos e abra-se para novas experiências familiares. Além disso, o 4 de copas e o 10 de pentáculos indicam que você deve ser aterrado e intuitivo para reconhecer oportunidades em seus relacionamentos familiares. Há uma paixão em você que você pode transformar em uma fonte de alegria para sua família. Identifique aquela atividade que lhe traz alegria e compartilhe-a com seus entes queridos. Isso não apenas o manterá motivado, mas também fortalecerá seus laços familiares. Por fim, seus guias espirituais lembram que o amor é a razão de tudo. Cada membro da sua família está lá por uma razão. E essa razão sempre tem a ver com amor. Reflita sobre seus relacionamentos familiares e como você pode aprender e crescer por meio deles. Aprecie as pessoas que estão ao seu lado e abra seu coração para novas experiências familiares. Compatibilidade Hoje, câncer, as estrelas indicam que sua compatibilidade com outros signos é especialmente forte com touro e virgem. Esses signos de terra trazem estabilidade e pragmatismo para sua vida, ajudando você a manter o foco em suas metas e objetivos. Com touro, você encontrará uma conexão profunda baseada em lealdade e segurança. Enquanto com virgem, você desfrutará de um relacionamento baseado em comunicação e apoio mútuo. Escorpião e peixes Signos de água como você também serão aliados poderosos hoje. Com escorpião, você pode esperar uma conexão emocional intensa e transformadora. Enquanto com peixes, você experimentará compreensão mútua e empatia que fortalecerão seus laços. Esses signos ajudarão você a explorar suas emoções e a crescer em seus relacionamentos. Ares e Libra, signos de fogo e ar, respectivamente, trarão um equilíbrio interessante para sua vida. Com Ares, você encontrará energia e entusiasmo que o inspirarão a agir. Enquanto com Libra, você desfrutará de harmonia e colaboração em seus projetos e relacionamentos. Esses signos desafiarão você a sair da sua zona de conforto e explorar novas oportunidades. Por fim, os signos menos compatíveis hoje podem ser Capricórnio e Gêmeos. Com Capricórnio, você pode enfrentar desafios em termos de comunicação e entendimento mútuo. Enquanto com Gêmeos, você pode sentir que o relacionamento é um pouco instável ou superficial. No entanto, com paciência e esforço, qualquer relacionamento pode florescer. Sua cor da sorte hoje A cor que lhe traz sorte hoje é o azul. Esta cor, associada à tranquilidade, verdade e sabedoria, ajudará você a permanecer calmo e focado em seus objetivos. Incorporar o azul em sua roupa ou ambiente pode trazer clareza e paz ao seu dia. A frase do dia Quando sigo meu coração, sou abundante, bem-sucedido e livre. Repita esta afirmação ao longo do dia para permanecer alinhado com seus verdadeiros desejos e atrair a abundância que você merece. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos. E até amanhã. Tenham um bom dia.